MÚSICA 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 Eric Inlander, ao vivo pra vocês Alô Capina Grande, faz seu nome, vem, vem Ei, para de enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, para de enganar, para de se machucar Saudade do... Eu quero ouvir geral, eu quero ouvir geral E esse teu namoro tá ficando feio Para que deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu dedo E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse... Pra ficar bonita, Alô Capina Grande Joga a mão e canta, canta, canta Alô Capina Grande, faz seu nome, vem, 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 vem Então pra que eu quero ouvir o ô Joga a mão pra cima, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro E deixa logo esse sujeito E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro teu nego E esse teu namoro E deixa logo esse sujeito 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 Um beijo grande pra você Eric Lander é vivo no maior São João do Mundo Campina Grande 2023 Eric Lander É mais um sucesso do Lander Ainda sinto o gosto do cervejo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue nossa Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Só que tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão e canto, canto Queria esquecer Puta Marina, tu jogou maldição nesse Pulação no chão Pulação no chão Queria esquecer Esse amor velado a puta Aqui só me maltrata Bate, bate e machuca Marina, tu jogou E maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Me pregue no não sai Eu tentei, tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Alô, cabina grande Quem tá bebendo Joga a mão Joga a mão Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Marina, tu jogou maldição nesse Eu só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Esse amor velado a puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Oi, maldição desse Bate, bate e machuca Só penso no Vai, 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 vai Eu só penso no teu beijo Despeja, comece ao seu jovem Nível Muito obrigada aqui lá Vamos pro seu irmão E segue minha Quem gosta do pinzeiro Dá o gritão Aê Pegue tarquinha Chama na versão Chama na versão Tirubando Chama no pinzeiro Oi, chama no pinzeiro A boca fina, grande Forra pra ser bom Eu tenho que ser do interior Abaixa, abaixa, abaixa E a pula é o levador Vira tudo, doida Quando eu quero Eu tô dançando O pai tá tocando Balança, balança Forra pra ser bom Eu tenho que ser do interior Clasina tudo, doida Quem gosta do pinzeiro É louca, fina, grande Joga a mão, joga a mão e roda Roda Ero, ero, ero 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 Ero, ero Ero, ero 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 Se solta Se solta, se solta Vai Amor, por que tu não? E tem todo o tubarão Aumenta o som, aumenta o som, bebê Eu disse por você Eu tô largando as que voadas Tô aqui na chantinha Na pequena safada Uh, você eu tô largando as que voadas Volta bebê, volta bebê, volta bebê Volta bebê, volta bebê Tá sem graça Seu puto Seu puto Seu puto Só vou voltar porque seu nome é absurdo Seu puto Seu puto Seu puto Só vou voltar porque seu nome é absurdo E o ladinho vai te pegar O ladinho vai te pegar E arrumar tua cama Que hoje nós vai bagunçar O ladinho vai te pegar O ladinho vai te pegar E arrumar tua cama Que hoje nós vai bagunçar O ladinho vai te pegar O ladinho vai te pegar Alô sua música, alô sua música Grava tudo aí Eric Lander Diga! A maior são João do Moodle Eric Lander Ah! Bebão! Nome de arte e produções Alô pessoal Carlos, alô vibe Pirote, é grito Cadê o gritinho da mulherada solteira, Ê? A mulherada solteira É agora, é agora As bebês já tão fazendo A empinada louca, tão fazendo movimento Com o dedinho na boca, mostrando o seu talento E que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Mas vá, joga a mão e canto o que é Vai, vai, vai Eletchim, eletchim Eletchim Eu não falei pra ver na tela Eletchim, eletchim Foi bem jogado Sai que a pina é grande, o maior sanguão do mundo Eric Lander É pra tocar no paletão, é pra tocar no paletão, é pra tocar no paletão Vai, vida As bebês já tão fazendo A empinada louca, tão fazendo movimento Com o dedinho na boca, mostrando o seu talento Tá no meu paletão, é pra tocar no paletão, é pra tocar no paletão Onde ele é chute do Maranhão O que que eu O que fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Alô, cabina grande, eu não quero ver ninguém parado Vai Ô, Jaco Vai, vai Vem jogando Vem jogando Lentinho Vem jogando Lentinho, sensualiza Vai começar a putaria Joga a mão pra cima Oi, pula, sai do chão Vai, pula, sai do chão Era geral, geral, geral E eu fudei O dedo, o dedo, o dedo E eu fudei A boca vira grande Olha eu sair com a cadeira Só pra ficar de boa Que a mulher sofrando Vê se não a barra é boa Nada eu avisei Até caro a novinha Levei ela pro canto Só pra dar uma sacadinha Atenção! Quem vai amanhecer o dia E quem vai tomar toda? Tem um meia-noite e eu sumi Vai, pula, tá com a mesa Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral, 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 geral Eu tô fudendo, fudendo, fudendo Eu tô fudendo, fudendo E eu fudendo Eu tô fudendo Eu tô fudendo E eu fudendo E eu fudendo Série Klatio Baby Em nome de arte Aumenta o som do paredão Estamos só começando Tu foge de nuir Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida pra nada eu sou filho Tu brota aqui toda a saga Toda a xeróide a gente faz Te dou um nó E que tu é fã Gostosinho, safadinho Falta demais Com o nome gostosinho, safadinho Até de manhã Oito pedido, bota e eu botando Tu vai, mas sempre volta E meu quarto é o fim da volta Chega jogando sutiã Tira calcinha, safadinho Até de manhã Cariquilada Aumenta o som É nome de Calarote Jones Respeita meu Vai, vai, vai Serequilada, gabinica, vinagrão Eu falei o maior São João do mundo Aumenta o som, aumenta o som Eu venho Se solta, se solta, vai Quando ela chega brota ou na quebrada É bola na rabia, essa mina sensação Mas amiguinhas Eu disse que cair não para Desce até o chão Oi, desce até o chão Vai Mas amiguinhas Que cair não para Lá no cabelo grande Chama na pressão Quando ela chega brota ou na quebrada Tá falando a rabia, essa mina sensação Mas amiguinhas Que cair não para Desce até o chão Quando ela chega brota ou na quebrada Quando ela chega brota ou na quebrada Tá falando a rabia, essa mina sensação Mas amiguinhas Um beijo, meu anjo Obrigado pelo carinho Cheiro, princesa Prepara o copo, prepara o litro Porque hoje nós vai da virótica, Pinagrade Uma dedo com saudade Já me arrependi Já me arrependi Só pra mim Só pra mim Quem tá bebendo nessa miséria Canta Piné 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que sensação vim Nem quando eu vim perder O ladrão levou o que era meu E quem levou já sim O arco dizia Então volta pra mim Eu não quero ver ninguém parado Eu conheci o americano lá na vaqueira Ela falava comigo, eu me entendi a amar Na minha cabeça ela só queria forro ou nada Não deu outra toma e toda chama ela pra dançar Ela me disse assim Ela me disse o que? Levanta a mão! Levanta a mão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Pega fogo, menino! Começou Sérgio A! Na minha cabeça ela só queria forrasar Na minha outra turma e toda a janela pra dançar Ela me disse assim Prefeito Bruno Aqui tem sentimento Atenção, quero ouvir vocês Toda noite é assim O copo disse, fez beijo pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do amor sofrer A gente é delicada, a nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer O que seu coração te ia dizer Falava na minha cara que não sente o quê A gente é delicada, a gente é delicada A gente é delicada, a gente é delicada, a gente é delicada Fala na minha cara que não sente o quê A gente é delicada, a gente é delicada A gente é delicada, a gente é delicada, a gente é delicada Eu disse falar na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Os sinais no mês, confesso que não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor O cheiro no coração, obrigado por todo o carinho Tem que respeitar o maior ação João do mundo Você é Campina Grande, papai Primeiramente, boa noite pra geral, aê Alô, Campina Grande, que prazer Que honra estar aqui nesse palco cantando pra todos vocês Principalmente vocês que estão abrilhantando essa festa hoje Quero parabenizar cada um de vocês e agradecer Por deixar mais mágica ainda essa festa linda A história aqui de São João de Campina Grande Então sejam todos muito bem-vindos ao show do Eric Land Agradecer a turma que chegou cedo Desde já quero parabenizar que essa grande estrutura Gente, não é nada mais, nada menos que o maior São João do mundo Tem que respeitar Quem tem orgulho de ser da Paraíba, dá um gritão aí pra mim, por favor, vai É disso que eu tô falando Mais uma vez, parabenizar a turma que tá na frente desse grande evento Mandar um beijo especial pra turma que tá nos assistindo Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de sua música Quero parabenizar que essa grande estrutura Uma grande estrutura, um grande show, um grande palco Em nome dos meus amigos, as produções Meu amigo, meu irmão João Carlos Em nome da Vibe, Virote Aventos Meu prefeito Bruno, cheiro no coração Em nome da prefeitura de Campina Grande, tem que respeitar Quero aproveitar e mandar um cheiro especial pro meu escritório lá de Fortaleza Em nome de Camarote Shows, é uma honra, é um marco estar aqui Então, galera, ó Sejam todos muito bem-vindos O show é de vocês É para vocês Então, ó Vamos tomar cachaça e beijar na boca Olha a mensagem que chegou O coração vermelho, oi amor Safadão E logo agora Eu tava te esquecendo Você vem Você vem do nada Já esqueceu Quem sabe solta a voz Canta, canta E eu te odeio E eu te odeio E eu te odeio Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo da E toda a caipa passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda a caipa passa Que a minha cama é a vida Bagunçada Pera aqui, ó O safadão O cara das galáxias O safadão A gente já viu no maior São João do Mundo Isso é capim na grava E logo agora Que eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu Quem tá feliz Solta a voz Eu disse eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda a caipa passa Olha o fofinho Olha o brilho E eu te odeio Alô, fofão Alô, fofão Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo E toda a caipa passa Que a minha cama é a vida Bagunçada Uou, 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 safadão E toda a caipa passa É a minha cama é a vida Bagunçada Atenção, atenção Minha bala segura Segura Chega de sofrência Chega de sofrência Atenção minha galera Aqui pra gente Vocês querem Sofrência ou putaria? Eu não escutei não Escuti não Tá baixo, né, banda? Tá baixo, vamos lá Vocês querem Sofrência ou putaria? Ai, DJ Vai, vai, vai Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Um, dois, um, dois Caralho do sol Aniquilando Quero ver, quero ver É agora, é agora, é agora Quero ver pronto pra mandade Não viado Fica a vontade Vem sentando na mandade Tocando o saco, sai a chance Mano no chão Jogê vai, vem Bom, jim, vai Vai, vai Foi mais trabilidade Que essa rapaté Eu disse mais trabilidade Eu quero ver a mulherada Até o chão, até o chão Por favor, até o chão É agora, é agora Caralho vem de quatro De quatro Rebola nesse rapel De quatro De quatro Caralho vem de quatro De quatro Rebola nesse rapel De quatro De quatro Tira o pé do chão Suiga, 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 suiga Fica Para ver todo pra mandade Não vinha, 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 vontade Vem sentando na mandade Tira o pé do grila Seja uma boate Para não, seu Rebola no chão Vai, vai Oi, Forceiii, lindade Que essa rapa Oi? Rebola, nenei Oi, Forceiii, eu quero ver a mulherada até o chão Agora Atenção se solta Se solta Vai, vai, vai Rebola nesse rapel De quatro De quatro Barreto o chão Barreto Arraste do chão De quatro, que a bola desce Tira o pé no chão Quatro, um, 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 um Vinagranda É nome de camarachou Tá no meu prato, meu forte Júnior Maranhão Maranhão Atenção, atenção Agora é eu e você É o Lange Tô indo na tua casa Começa sem roupa É que eu te deixo suar Tu me deixa louca Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da beca Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de ele que eu amo Toda a ponta de boca Eu faço projeitinho Com amor e carinho É agora, é agora, é agora É agora, é agora, é agora Eu vou pro suar E você por demais De mim E quando eu te encontrar É de peixar de novezinho Eu vou pro suar E você por demais E quando eu te encontrar É de peixar de nove É de peixar de nove É de peixar de nove Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de ele que eu amo Toda a ponta de boca O que eu faço projeitinho É de peixar de nove É de peixar de nove Vapô, 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 vapô Vapô, 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 vapô O seu corpo, o chumar E você por demais De mim Vapô, 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 vapô Quando eu te encontrar É de peixar de nove Mãe que anda 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 Mãe que Mãe que anda 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 Mãe que Mãe que anda 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 Mãe que Mãe que anda 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 Mãe que anda